Bem-vindos ao canal. Aqui tem vídeo novo toda semana. Aproveite para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário. Fazendo isso, você nos incentiva a trazer mais conteúdo como este. Ative o sininho das notificações e receba um alerta assim que algum novo conteúdo for publicado. Agora estamos no Tik Tok. Lá você vai ver conteúdos exclusivos, bastidores e muito mais. Corre lá e segue a gente. Arroba Cortes do Luciano. Link na descrição do vídeo. Garagem e ponto de apoio da empresa Guntijo. Pausa para desembarque, embarque e refeição. Permanência de 40 minutos. E aí E aí Música 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 A gente não tem nem denestrativo, pera um praxão, não houve nada Acho que é boa assim, acho que é boa de alguma coisa E o guai? 10, 70? 10, 70? 10, 70? 10, 70? 10, 80? 10, 80? 10, 80? 10, 80? 10, 80? 10, 80? 10, 80? 10, 80? 10, 80? 11, 80? Bora parar vocês dois? Pode parar Rapaz, qual foi a parte que você não entendeu? O que é meu, véi? Agora eu vou dormir até chegar na minha O seu pai disse que era só o papo Não, porque o rapazão não tinha as paradas E as paradas a descer Para as minhas sangrias A gente aí que se está fazendo O meu, meu, eu duro Eu não sei que seria Eu, eu quero dizer, eu vou fazer Eu vou viver No, eu quero dizer Eu vou me fazer Eu vou ver Eu vou IFE Eu vou me fazer Se eu gostar Eu gostar Se meu camisão mudar certo, pra voar com ele também Eu falei pra parar, velho Ah, sempre tem um que faz mais, né? Sim Eu não tô perguntando o que, eu tô mandando parar Jurema, Vitória da Conquista, Bahia Olha a boca, velho 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 Eu tô começando a brincar Eu tô pegando, velho Oi, você fala com uma anexa? Fala com quem? Bruno? Fala com quem? Bruno, então, você viu aqui uma mensagem da cidade de Bahia? A gente vai. A parceira que tá atrasada. Não, porque não. Eu nem sabia qual é que é atrasada. Porque são três carnês que eu tenho para vocês. Uma parcela de R$191,00. Uma outra parcela de R$130,00. E uma outra parcela de R$100,00. R$158,00. Isso é? Um 주변. Muito obrigado. Um ano de V$300,00. Um ano de V$300,00. Um ano de V$500,00. Um ano de V$500,00. Um ano de V$500,00. Alegre Francisco do Sato Olha E aí Você é sua, você fica quieto, você está enfermando, mano Tá bom A ligação vai aí, é o sinal que eu tô na estrada Eu tô no ônibus E aí Eu tô no ônibus Eu tô no ônibus Obrigado. Vitória da Conquista, Bahia. 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 Se ele fosse pelo CETE, ele não será mais sete. Se fosse São Paulo de Janeiro, via CETE, via CETE. Se ele fosse pelo CETE, ele não era mais sete. Ele não era mais sete. Ele não era sete. Ele não era sete. Ele não era sete. Ele não era sete. A CIDADE NO BRASIL 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 BA 263, Zona Rural de Vitória da Conquista A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL